Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos mais uma questão da Banca FGV, uma questão de 2024. E caso você ainda não saiba, nós temos aqui no canal uma playlist com diversas questões comentadas dessa banca, da Banca FGV. E caso você queira assistir nossos vídeos de questões comentadas dessa banca, basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo. E você será direcionado a essa playlist, podendo assim maratonar e aprender um pouco mais como os assuntos são cobrados por essa banca, beleza? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos, ok? Vamos ao enunciado que diz o seguinte, na Black Friday, Laura comprou um vestido com 25% de desconto e pagou R$168,00. Aí ele pergunta, sem o desconto, o preço do vestido era? Observe o seguinte, se ela obteve 25% de desconto, o valor que ela pagou corresponde a 75% do valor original, não é verdade? Então, 75% do valor original será R$168,00. Como eu quero o valor sem o desconto, eu quero o valor original, eu quero o 100%, então eu coloco aqui X e faço a regra de 3. 75 vezes X dá 75X, escrevo aqui 75X, igual a 168 vezes 100, 168 vezes 100. Portanto, X será igual a 168 vezes 100, dividido por 75. Agora observe que esses 75 e esses 100 podem ser simplificados por 25. E aí eu vou encontrar, 100 dividido por 25 dá 4 e 75 dividido por 25 dá 3. Portanto, a nova expressão simplificada que eu terei será essa aqui, 168 vezes 4, dividido por 3. Ok? 168 vezes 4 corresponde a 672. 72. Que dividido por 3 é justamente igual a 224. Portanto, letra C será a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Então deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.